Olá, galera! Esse aqui é mais um vídeo contando as aventuras da música profissional. Hoje é um dia diferente. Eu estou indo agora para Recife fazer um show no Teatro Santa Isabel. Estou indo fazer um show com a Bruna Caram, cantora super conhecida de música brasileira. Nós temos juntos um trabalho de piano e voz, a versão do show chamado Multialma, do disco dela Multialma. A versão do show Piano e Voz, uma versão mais reduzida, mas nem por isso menos incrível e menos interessante. Tem um piano de cauda, um piano Steinway, que eu também já toquei quando eu fui fazer um show de piano e voz lá com a Luisa Posse. É um piano incrível. É aquele perfil de teatro antigo mesmo, teatro de ópera. Agora são 8 horas da manhã e eu estou aqui na Raposo Tavares dessa vez. Não estou indo para Guarulhos. Nosso avião vai sair de Congonhas. Eu tive que acordar às 6 para estar aqui. Daqui a pouquinho, mais uns 40 minutos, eu chego no aeroporto. Como também nós vamos usar o piano, então não tem aquele despacho de bagagem, grandes volumes, riscos de excesso de bagagem. E esse show tem uma carga física bem maior, porque o show de piano e voz é mais desgastante, porque a gente trabalha com um instrumento que tem as teclas mais pesadas. É uma responsabilidade muito grande, porque é só você e a cantora no palco, então você tem que estar atento a todo instante, qualquer imprevisto, qualquer coisa que aconteça. Se você parar de tocar, parou a música no palco. Então é muita responsabilidade para todo mundo que acha que música é simples, é só glamour, tem muita correria, tem muito planejamento, tem muito trabalho, tem muito ensaio, tem muita preparação e muita seriedade, muito profissionalismo. Então é isso. Daqui a pouquinho eu falo mais, daqui a pouquinho eu mostro mais o que a gente vai passar esse dia junto de novo. Tá bom? Tchau, galera. Valeu. São 9h52, já estamos aqui no avião, aviando. Tem um espaço do vídeo normal, sem problema nenhum com a bagagem, só uma bagunça. E o portão, que o portão foi mudado só quatro vezes esse voo. Sem contar que foi mudado de andar também. Então a gente subiu, desceu, escada rolante, até conseguir chegar no portão do voo. A voa são três horas, né, em Recife. Então estamos aqui com um pouco de revista, livros para passar o tempo. Afinal de contas são três horas que a gente vai ficar desconectado, desligado de tudo, dá tempo de adquirir um pouquinho de conhecimento. Fala, galera. Já estamos aqui em Recife, estamos já dentro do teatro, dentro do camarim. Umas coisas, umas particularidades, né, de fazer um show piano acústico, porque você tem que se apresentar para o piano, né. Tem que gastar um tempo tocando ele um pouco, se acostumar com o som de você tocando numa outra sala. Então a passagem de som é mais simples, porque é realmente só piano. Nesse caso, nesse show, eu também toco uma música com violão e é super rápido fazer isso. O afinador já esteve aí, ele foi embora, não me esperou. Eu já dei uma passadinha lá no palco e já vi que o piano está razoavelmente afinadinho, está super em ordem. Afinal de contas, é um styring, é um instrumento fantástico, apesar de ser um piano mais antigo, ele é um instrumento incrível. Hoje é um show inteiro, então tem um preparo físico que exige bastante do ombro, exige do cotovelo, exige, obviamente, dos dedos. E a gente agora vai fazer a passagem de som. Olha só, pessoal, que teatro lindo. Bruna fazendo os preparativos lá no palco, pessoal afinando as luzes, isso é muito importante, né, para um show tão intimista. O microfone grave, aqui para mim no retorno, tá? E como era de se esperar, o show foi lindo, o teatro estava cheio. E a gente teve essa participação super especial do Almério e do Juliano Orlando. O Almério é um grande cantor ali de Recife e o Juliano também é um grande produtor de outros artistas e também do Almério. Foi um momento muito especial do show e eu finalizo aí com essas imagens. Você pode me acompanhar no Instagram e você também pode se inscrever no meu canal. Aí toda vez que tiver uma aventura nova, você vai ser notificado. É isso aí, galera. Brigadão. Valeu. Tchau. Quem sabe se virar do avesso e pra...